Na jornada Na jornada Do meu viver Escura é a noite Em alto mar Só tendo a fé Pra guiar minha na E a mão do Pai A me guardar Segura está A minha âncora Segura está Embora brame o mar De joelhos Eu caí Quando o mar Quis me encobrir Mas minha âncora Não se soltou Já tive sonhos E visões E visões Segura Como areia Quando o mar De joelhos Eu caí Quando o mar Quis me encobrir Mas minha âncora Não se soltou Já Em um momento De grande dor Que Deus Que Deus Seu grande amor Segura Segura está Embora Quando o mar Quis me encobrir Mas minha âncora Não se soltou Não se soltou Não se soltou Não se soltou